Olá, pessoal do terceiro ano. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Vamos para a continuação das nossas notas musicais lá do seu caderno, página 46, tá bom? Nós vamos fazer primeiro o 4, o 5 e o 6. A continuação dos exercícios 1, 2 e 3 que nós fizemos na semana passada. Então, agora vamos fazer o 4, o 5 e o 6. O 4, vocês precisam colocar os nomes das notas que ficam nos espaços. Para fazer isso, pessoal, é só consultar naquela tabelinha de consultas. Olha lá. As notas que ficam nos espaços ou vai ser Fá, ou vai ser Lá, ou vai ser Dó, ou vai ser Mi, ok? Essas respostas estão na página 44, tá bom? Aí na 44 de vocês. Então, você vai consultar e vai responder as perguntinhas. Como chama essa? Ah, Prô, eu acho que ela se chama... Deixa eu ver. Fá. Aí você vem aqui e digita. Fá. Certo? Digita não, escreve. Ah, Prô, essa eu não sei como chama. Ah, eu acho que chama... Deixa eu botar aqui um pouquinho. Dó. Aí você vai escrevendo uma por uma até chegar aqui, ok? Ok? Então, esse é o exercício 4. O exercício 5 é bem facinho também. Escreva os nomes das notas em ordem ascendente. As notas estão subindo. Então, significa que é som ascendente. Aqui no caso é Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Também tem as respostas lá na página 44. É só você deixar o seu caderno bem abertinho assim, ó. Que você consegue observar as respostas, tá bom? Tá com dúvida? Olha lá. Por exemplo, essa aqui não é igual a essa? Se você já escreveu o Mi aqui, você vai escrever Mi aqui também. Essa não é igual a essa? Você vai também escrever Fá aqui e Fá aqui. Tá bom? Vou até completar aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. Mi, Fá, Sol, Lá. Fá, Si, Dó, Ré, Opa. Mi, oh, desceu aqui, pera um pouquinho. Deixa eu esticar aqui minha chave de som. Mi, e a última? Fá, Fá, Certo? Agora, o próximo... Ah, o Sol já tava aí, né? A nota Sol já tava escrita. Facinho. A próxima, você tem que, além de escrever o nome das notas, também desenhar o exercício 5 no formato contrário. Desenhe as notas na ordem descendente e dê nome a elas. Você vai desenhar as bolinhas ao contrário e dê o nome a elas, tudo bem? É isso que você vai fazer. Vamos lá? Se esse é o Fá, a próxima é Mi. A próxima é Ré. Não vai errar o espaço. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Tá bom? Vamos lá? Fazendo direitinho, você vai lá fazer o seu texto, né? Desenhar, por exemplo, bolinha. Você vem aqui, com todo o capricho. Desenha o Mi. Aqui. Ré, aqui. Vai fazer muito mais bem do que eu, né, gente? Dó, aqui. Si, aqui. Lá, aqui. Sol, aqui. Fá e a última, Mi. Ok? Combinadinho? Então, vamos lá para as respostas? Vamos lá. Opa, deixa eu limpar aqui. Já não sei se vai ficar mais fácil. Pronto. Então, ficou as respostas do 4. Fá, Dó, Lá, Mi, Fá, Dó, Lá. Do 5. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. E do 6, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, La, Sol, Fá. Se tiver faltando uma clave de sol aqui, você pode desenhar. Tá? Eu não sei se tá faltando uma clave de sol aí. Se tiver, você pode desenhar. Se tiver algum errinho aí também, pode arrumar. Tá bom? Deixa eu desenhar a clave de sol aqui para vocês. Anotar. Desenhar. Vamos lá. Que nem a profeisa aquelas vezes. Tá bom, gente? Então, esse exercício 4, 5 e 6. Aqui, eles estavam sem ser feitos. E aqui já estão as respostas. Se você tiver com alguma dificuldade, você pode dar pause no vídeo e fazer com calma. Não tem pressa para fazer esses exercícios. E para continuar agora, nós temos o próximo exercício que fala. Descubra quais são as palavras que estão dentro do quadro, usando o nome das 7 notas musicais. Todas estão na clave de sol. Então, olha lá. Do, ré, mi, fá, sol. Lá sim. Ainda tem o dozinho aqui que eles não fizeram. Deixa eu ver se eu consigo anotar para vocês bem pitoco aqui o dozinho. Então, o dozinho aqui, ó. Isso. Ficou melhor do que eu esperava. E aí, texto? Vou escrever aqui. Do. Do. Que é a última nota. Tá bom? Aí, aqui. Do, ré, mi, fá, sol, lá, se do. Esse do é daqui. Tá bom? Tudo bem? Então, vou limpar isso aqui para a gente ver as respostas. Então, como é que ficaria essa? Que nota é essa? Que nota é essa e que palavra dá? Olha aqui, ó. Segunda linha, sol. Vermelhinha com tracinho, do. Você vai escrever sol e do aqui. Que palavra vai dar? E aqui? Do. Que é aquele que eu desenhei. Que palavra vai dar? E aqui? Que palavra vai dar? E aqui? Que palavra vai dar? Aqui. Ré. Ré com guá. Que palavra dá? Fácil, hein? E aqui? Não é miau a resposta, não. É miau. Tem outro nome aqui. E aqui? Gê. Não é sorvete também, não. Gê. Aqui é um lá. E aqui é um do. Gelado, eu acho, hein? E aqui? Fá, mi. Não sei. Vai fazendo aí, vai pensando no nome das notas musicais em cada notinha dessa. Tá bom? Vou dar um minutinho pra vocês fazerem. Tem o dozinho aqui, tá bom? No quarto. Terceiro espaço. Vamos lá? Terminando, fazendo, tudo bonito. E agora vão vir as respostas. Tcham! Ó lá. Soldado, dado, dólares, fada, régua, miado, gelado e família. Curtiram, gente, o nome das notas musicais? Muito legal, né? Semana passada a gente cantou aquela música. Dó, um dia, um lindo dia. Lembra? Relusão em pó, uma música que já falava de notas musicais. E hoje a gente está terminando essa sessão de notas musicais aí. Agora nós teremos só outras coisas pra fazer. Joguinhos, exercícios, mas não serão mais como esse, tá bom? Combinado? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Mil beijinhos da ProGi. Que o terceiro ano esteja bem e que vocês se cuidem. Bye, bye!